Eu quero saudar mais uma vez a todos vocês com a parte do Senhor, quero agradecer a Deus e a todos vocês, meus amigos, meus amados irmãos, meus inscritos nesse canal, que Deus abençoe e que esta palavra venha trazer uma edificação para a vida de todos vocês, para a vida da sua família, que Deus abençoe. Quero compartilhar com vocês hoje, aqui no Evangelho de São João, capítulo de número 15, e o versículo de número 14, que diz assim a palavra de Deus. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, meus amados irmãos e amigos, esse versículo, ele é exposto na Bíblia Sagrada, depois que Jesus vem comparar o seu discípulo com os galhos e os ramos, Jesus comparado a uma árvore, Deus o agricultor, nós vamos encontrar aqui no capítulo 15, a videira e os ramos, Jesus falando, olha, o versículo primeiro, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E aqui no versículo 14, ele expõe isso para os seus discípulos, dizendo, olha, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E amizade é algo que nós precisamos conquistar, nós precisamos arranjar amizade para que nós possamos viver bem e tranquilo e em paz. Nós precisamos ter uma amizade entre o cônjuge, é necessário que haja essa amizade entre o marido e a esposa, é necessário que haja amizade entre os pais e os filhos, entre os filhos e os pais, é necessário ter uma amizade no vínculo familiar, é necessário ter uma amizade no trabalho, ter uma amizade nas escolas, na faculdade, aonde nós formos a amizade é importante porque nós não vivemos só, nós precisamos um do outro para sobrevivermos. E amizade é andar juntos, amizade é você compartilhar as suas emoções, os seus desejos, os seus sonhos, amizade é consolar um ao outro quando o outro estiver passando por dificuldade, amizade é abraçar quando você está carente, necessitando de um calor humano, amizade é você viajar junto quando você está andando, um passeio sozinho não presta, é necessário ter um companheiro, um amigo, um amigo para você se divertir e compartilhar aquela alegria, amizade é você dividir os problemas uns com os outros, o outro saber lhe ouvir e saber lhe aconselhar, amizade é você se alegrar junto, contar a sua alegria, o seu prazer, amizade é contar a tristeza. Então o amigo é importante, se nós não tivermos amigo, nós vamos entrar em um estado de depressão e nós não vamos vencer. O exército é formado por uma quantidade muito grande de pessoas para junto lutar, uma família é formada pelo esposo, pela esposa e pelos filhos, uma família é formada por irmãos, a igreja é formada por pastores, por ministros, por membros e assim por diante. Empresas, escolha e assim vai. E na parte espiritual, para ser amigo de Jesus, é necessário que nós façamos a sua vontade. O versículo 14 diz, Jesus quis deixar bem claro, não adianta nós fazermos declarações bonitas, se nós não amamos, se nós não andamos juntos, se nós não fazemos a sua vontade. A Bíblia diz que andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, isso é impossível. Se nós não estiverem de acordo com nossos irmãos, com nossos amigos, com nossos familiares, nós não vamos andar juntos e possivelmente virá um desfecho daquela família, daquela amizade. E a Bíblia é bem clara acerca do reino espiritual. Jesus diz, olha, se vocês quiserem ser meus amigos, vocês têm que fazer o que eu mando. E qual é a vontade de Deus? Está escrito aqui nas Escrituras Sagradas. O que é fazer a vontade de Jesus? É estar dentro das Escrituras. Amar a Palavra de Deus. Guardar a Palavra de Deus. Viver a Palavra de Deus. Procurar agradar a Deus. Fazer da sua vontade, baseada nas Escrituras Sagradas. Então, se nós quisermos ser amigos de Jesus, é só fazer o que Ele manda. Se não fazer a vontade de Jesus, não é amigo dEle. Então, não adianta nós clamarmos e dizer, Jesus, meu amigo, se nós não fizermos a vontade dEle. Que Deus abençoe e até o próximo, em nome de Jesus. Amém.